Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Com a dessa eu me acabo Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Quando ela foi embora Saiu daqui sorrindo Dizendo eu vou voltar Meu amor não se preocupe Você sabe que eu lhe amo E não vou te abandonar Mas o tempo foi passando E eu aqui sozinho Esperando ela voltar Nem sequer me deu notícias Será que me esqueceu Já tem outra em meu lugar Por que será? Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias, porque será Nosso amor era tão lindo Ela tinha meu carinho e uma casa pra morar Sei que não tenho riqueza Mas de tudo em nossa mesa não deixava-me faltar De repente foi embora, me dizendo a toda hora Que ia apenas passear Nem sequer me deu notícias, será que me esqueceu? Já tem outra em meu lugar Por que será? Por que será? Ela não me telefona, não me dá notícias Por que será?